Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, hoje a gente vai estar falando aí dos jogos da Plus, né? A Plus de Fevereiro aí que, na minha opinião, veio simplesmente aí ótima, incrível, né? E eu vou estar comentando um pouco dos jogos, com exceção do Destruction All-Star lá, que é o exclusivo do PS5 Porque a gente já sabe que ele ia sair na Plus de Fevereiro desde novembro, né? Quando a Sony mudou os planos dela e... Enfim, ele ia ser um dos jogos de lançamento ali, título de lançamento exclusivo do PS5 Mas, pelo preço que ela botou, ninguém ia olhar para aquele jogo com gráfico cartunizado, simples Parece ser divertido, mas ninguém vai dar 70 dólares naquilo, né? Se ela botasse pelo menos 30 dólares, poderia vender bem Mas eu acho que é uma jogada ali, uma jogada de marketing boa Dar um jogo, assim, desse nível, né? Um jogo mais ou menos ali, um título novidade, multiplayer, né? Quem sabe ali no primeiro mês, principalmente, possa ter um grande número de jogadores, né? Mas eu vou estar comentando só sobre os jogos realmente do Play 4, o que eu achei, né? E os títulos ali é o Concrete Genie, que é um exclusivo E o Control, a versão Ultimate, que vem com... Acho que vem com a expansão ali e também vem com a versão do PS5, né? Então, eu vou estar comentando aí, cara Assim, né? Você fazendo ali uma comparação, digamos, com a Live Gold, que teve um dos melhores meses aí Em mais de um ano, né? Deu cinco jogos, deu ali uns títulos bem interessantes, né? Como Resident Evil, o remake, né? O remake do primeiro Teve o Guia 5 E Indiana Jones já é... Mais ou menos, né? Mais ou menos E os outros dois ali... Descartável, né? Um ali, acho que é um jogo BR Não sei se é Dandara Será como é que é o nome da porra do negócio lá? Já nem lembro mais E o outro, acho que é Planeta dos Macacos 2 Eu acho, né? Que... Eu sinceramente não curto esse... Acho que o foco é mais multiplayer nesse aí, se eu não estou enganado Então... De destaque tem os dois jogos O Guias e o Resident E na minha opinião, cara É descartável o Guias Porque os caixistas, porra Estufa o peito Caralho, Game Pass, mano Os caras devem falar Game Pass no banho No almoço Na hora da fudelança Se é que fazem, né? E... Então, assim... É... Acho que pra mim é meio que inútil Dar o Guias na Live Gold Porque é um jogo que já está no Game Pass, cara Então... Sei lá, cara Acho que a jogada ali de marketing É legal ter o Guias Beleza, um jogão Né? Um AAA aí Mas... Na minha opinião Poderia botar um outro jogo ali, né? No lado do Playstation ali, cara Como eu já mencionei Tem o Concrete Genie Tem o Contro Versão Ultimate Eu não tenho nenhum dos dois Por várias vezes Eu já quase comprei o Concrete O Concrete Genie, né? É o exclusivo E... Sempre bateu na trave Sempre fiquei meio assim, né? Falei E na minha opinião Eu não sou a favor de você ter Ah, tem que comprar a versão Ultimate Pra, né? Ter a versão do PS5 Mas... Enfim, né? Não concordo com isso Mas eu acho que foi uma jogada muito boa da Sony Botar a versão Ultimate Vem com o conteúdo extra do jogo E já vem com a versão do PS5 aí Então a galera que tem Playstation 5 Já vai poder desfrutar aí Do... Do game com a... Com a atualização, né? E eu não lembro se ele Dá uma platina extra Não lembro Não pesquisei sobre isso E, cara Pra mim a... Na minha humilde opinião A Plus Fica à frente aí da Live Gold, cara É como eu falei, cara Você vai dar um jogo Por exemplo O nego pode falar Ah, mas o Contro já saiu lá no PS Now Sim, era a versão Standard, né? Meu amigo Entendeu? Essa é a versão Ultimate Então ainda tem uma diferença No Guias você não tem diferença nenhuma É as mesmas versões Que tá lá no Game Pass É a que tá na Live Gold Né? Então Na minha opinião O... O do Playstation sim Leva vantagem, né? Ligeira vantagem Bom pra mim Que não tem os jogos Ainda na minha humilde opinião Não é o melhor mês da Plus Não é A Plus já teve outros meses ali Que na minha humilde opinião Principalmente na época Que dava jogo de PS3 ali E eu tenho Tem o Playstation 3 E eu tinha um PS Vitor Ou seja, eu pegava seis jogos Que Foi melhor do que esse mês Mas cara Tá excelente Não tenho o que reclamar Vão ser dois jogos Que eu vou querer Pro futuro mais pra frente Platiná-los Jogar eles Platinar Dizem que isso O Concrete Genin tem uma história Bem interessante É um joguinho É mais ou menos ali Não é um triple A Mas é um jogo Com uma história cativante Gráficos bonitinhos Então Mais pra frente Eu dou uma chance pra ele E o control Vamos ver, né? O meu PS4 é o base Então Dizem que o desempenho dele Nos consoles base Xbox One Seja Fats, Slim PS4, Fats, Slim É uma catástrofe total Mas eu não vou deixar de jogar, né? E você? Você gostou dos jogos da Plus? Quero saber sua opinião Deixa nos comentários aí embaixo Beleza? E compartilha o vídeo Pra que possa chegar a mais pessoas Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui Forte abraço aí Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus Obrigado.